Touro, horóscopo do dia trabalho, dinheiro e amor para Touro. Amizades próximas apoiarão suas decisões. A semana começa com muita empatia, carinho de amigos e conexões especiais com alguém de longe. Aposta em mudanças e começa uma nova fase no amor. Taurino, bom para mudar o ambiente e resolver conflitos íntimos com visão profunda dos fatos, autoestima e objetividade em alta. Talvez se afaste de um grupo de interesse que só quer sugar sua energia no amor, poder de sedução e muito carinho em alta. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo! Aprenda a meditar e mude sua vida hoje mesmo. Ansiedade, estresse, irritabilidade, depressão nunca mais. Primeiro comentário desse vídeo tem o link, clica e confira. Aprenda a meditar e mude sua vida hoje mesmo. Aprenda a meditar e mude sua vida hoje.